Vamos fazer aqui um percurso apenantes, a pé Vamos fazer esta costa aqui, a partir daqui, mais ou menos deste Vamos fazer isto por aqui fora Depois temos aqui esta península mais ou menos, aqui assim Depois subimos por aqui e vamos tentar chegar ao máximo possível Vamos desbloquear aqui umas coisas Este está mais ou menos desbloqueado o mapa Falta-nos isto aqui em cima, este mirador Vamos lá chegar, também estamos perto aqui de uma casada Vamos ver, portanto nós mostramos isto a uma hora cedinha É muito tarde, vamos falar para isto a consumir Vamos ter por aqui, ora onde é que estás? 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 Onde é que estás, onde é que estás? Vamos lá já está, ok, pronto, desculpa mais que tem todo o pessoal mas vamos então descansar, são 23h57, é muito tarde, vamos por aqui, vamos descansar até às 7h57, pode ser, e vamos então começar aqui, vamos começar, vamos começar então por aqui e fazer uma viagem rápida, e vamos lá então, levamos as armas do costume, tive que comprar umas bolas para a nova rifle, para a nossa, é só todos isto, é só tabaco, estou brincar, quer dizer, estou brincar, é mais o chamado fumarro, que é o garro dentro a mim agora estamos aqui em Sumati, bem-vindos a Suomi, vamos então, começar a percorrer, mais por aqui, vamos aqui, vamos Zogarinho, e fora, e vamos dentro, fora também, vamos ver o que é que vem aqui, um cão guachininho, vamos ver o que é que é o cão guachininho, aqui é um cão guachininho, portanto, se tornar uma arma, é, vou ver o que é o cão guachininho, vamos ver o que é o cão guachininho, o que é que está, é que está, é, o que é que está aqui, vamos ver o cão guachininho, o que é o cão guachinho, vai chegar, vamos aproveitar para chegar, vamos ver o cão guachininho, Ele está ali Ok Um ganchinho Portanto, relar-me Tem que saber, não é? Um, dois Aos primeiros começaram um pito para o presente Não é gancho Hummm, dober Assim, o gancho está atrás de alguma cabeça Longe de acertar-me não? Longe de acertar-me não? Longe de acertar-me não? Longe de acertar-me não? O outro ficou A ver que eles foram Só ouvi neste tiro de todos é que ele foi 025, vai cair Vem lá Vou jogar o bait Rossi Ángel Agora vou jogar o bait Pratento, pretento, pretento Pr chat Talvez, eu vou jogar o bait O que é? O que é que a gás levou? Não. Tudo bem, é um macho. Um bronze 1065. Um animal tão pequenino. Mas não tinha apanhado nenhum dele, assim, acho. Onde é que foi que... Mas eu tinha gêmeos. Vamos só a ver. E com esta arma, foi muito bom. Mesmo com esta arma, foi muito bom. Por acaso não tinha ainda nenhuma... Acho que não tinha. Vamos ver se não quer... De cá vai. Não furas. É bonito não é? Acho muito bonito. Muito guapo. Já temos a foto. Nós estamos guardando guapas aqui. Conosco 1065. Estão a ver? Não tem gosto em mim. Isto é bom para fazer dinheiro. Não tem gosto em mim. Já sabe, quando eu me calo um bocadinho... É porque, se calhar... Para editar fica mais fácil. Mas para já... Estás pegado... Do... Quem? Lá que podes escoceiros. Deve ser um pássaro com as saias dos escoceiros. Um pássaro com as saias dos escoceiros. Não é? Um pássaro com o cão coxininho. Já matamos um, mas... Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se a gente descobre aqui alguma coisa de jeito. Não é? Isto é tosse. Se a gente está acostumado... Se a gente está acostumado a ver a pertença, não é? Ali um tem que fugir. Outro play. E o que é isso? Estou a ver? É mais um cão coxininho. E tu? Isto é descarada. É capaz de sair. É capaz de sair. É capaz de sair. Vamos ver. Pode puxar um pouquinho para cima no sal. E coitado. É... Não. É muito longe. É muito longe. Ok. Já ficamos com a percepção. Podemos estar mais perto. Por acaso também nem vi bem se tinha colocado... Se tinha zerado a mira. Mas pronto. Depois vamos indo. Vamos passar por aqui. Já estamos aqui. Ok. Vamos chegar a esta parte aqui. Deixa eu ver outra vez. Está bom. Vamos aqui para a perníssima visita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Temos ali um canso para. tá muito ruim, tá muito ruim quer dizer, tá muito ruim para a casa, para a nova árvore Era um menino, aparenta, não é que está meio tiro, vai dar um tiro com o monstro. Claro, ficou feito em merda, só podia ser, só podia mesmo ser, porque é feito em merda. O rapaz que levou um tiro com o ganso bravo, acho que ele acabou de dar o 568, olha lá, o que é que se passa por aí? Vamos ver o que é que é para aí. Hummm, bonito este queijo. Vamos para aqui, vamos ver o que está a ver. Ele não está a ver, acho. O que é que está dormindo? O que é que está dormindo? O que é que está dormindo? Olha lá. É bonito, rapaz, não é? Vamos lá, ver se a gente consegue aqui, veja, uns 5 poucas, não pioza o cuca. E aí... E aí, isso, outro lado... Outro lado, pá. E aí, então, se ver... Não, é um pequeno. Já temos, cara? O que é que os levantares? Eu queria que o caísse do ventais. O vento está tão bem. Não sei mais um pico. O vento está a sua. Estão me impressionados por um caíno-sírenho, né? Não gosto de nada, por um bocadinho, cheguei Está muito bem, posto de pé outra vez, jogares Vai ser complicado o tiro Vai ser um tiro complicado Deixa eu ver se eu conseguir aqui uma De todos os atreveres filhos Não se deitar Se arranja aqui um local Para lhe dar um tiro Nos pulmões Nos pulmões Isto é bonito Acho que aqui era capaz de dar Mas vamos dar um bocadinho para esta traça Aqui É isso É isso Pode ir aí Pode ir a ponta rota para ali Que o gajo deve ser Vamos lá, vamos ter um segundo. Zé, vim assim. Passei. Olha, já é só um, tali. Passei. É, é, não é um que eu estou a mais... Pois o que é que ele está malitado? Vamos atirar-nos ao pés? Como assim, sei que é o resto. Não é, foi preciso parar, fiquei logo esticar. Fiquei logo com o Esticadex. Está um pouquinho a ver, deixa eu ver. A verificação do abate foi perfeita. É uma fêmea também, vai dar 1.178. Uma coisinha dessa dá 1.178. Espectacular. Espectacular. Muito bem, gostei muito. Muito bem. Outro. E outro, o que? Não para. Não para ir. Não tem alguma coisa? O que? O que? O que? O que? O que? Os outros? Ai eu não... Perdão, morrinha, não tinha pecado por ele Está bem, tens de razão Certo Eu tenho um esc Smith Olha, olha, olha Já sei Eu vou te ver Esse é para o fogo Ok, olha Vamos lá. 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 vamos lá aqui ali aqui e aqui e 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 merece uma falta merece uma falta e venho, busco para a mão esquerda e para a mão direita com a mão esquerda e para a mão direita com a mão direita mas um lado ou outro é é é ok tudo bem vamos do vamos não vamos 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 Arrête, rocheu! oi 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 não foi nada mais jose 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 un 学 a jose e um páser de cejas está aqui o rapaz uma firme de prata bonita e cor canela também ele tinha 70 metros antes foi em 79 foi um para mentir e o outro foi com 21% ok aqui logo a seguir 1290 vizinha tá ótimo vamos prosseguir andiamo subito não gosto de fuga não gosto de fuga vai sim senhora é é um rio não é que isso não é que isso vai está ali vejo sim caraca, esse é um foguete mais um foguete não esse capolizou-se bem é muito a pena esse capolizou-se muito bem e aí temos ali um galo Não, não é bom o menos. O que é mais? Já que existe. Tu já forças. O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? Vamos ficar aqui um colher que temos. Alto. Já vi. Ali. É onde? Dá para dar cor. Vamos ver. Vamos ver. Comadíssimo, não é? Estou aí com uma... Uma desfota. Vamos ver. O que é? Vamos ficar. Depois dos estornalhados do caralho que fez. Vamos ver. Vamos ficar alguma coisa. Vamos ficar. Sem olhar para o mapa. Vamos ver. O que é o que é? Este é o que é? É. O que é? Este é um prato. O que é? Pode ser destino. Bonito, não é? Leves, uma leve de Eurasia. Acho que não tenho nenhuma. Acho que não tenho nenhuma leve de Eurasia. Estou quieta, moça. Estou quieta. Estou quieta. Espera aí que esta espécie é uma única. A única moça que está aqui. Portanto, moça. Portanto, moça. Já perdi. Ah, mas vale. 216. Pega lá está. Acolta. Chega mais um pouquinho a ver agora. Antes de iniciar. Posso ter que fazer um tiro. Estou aqui. Não quero mais um tiro. 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 Esa é uma esponente. Ai, vai. Este é a calma. Este é a calma. Este é a calma. Ele não meixa mais um tiro. É, é, é lindo. É, é lindo. Beleza. Olha. Tchau. Um abraço. Tanto o nosso corrigão. Mas vamos lá e não temos aqui o outro corrigão. O pior é que eu fiz não esmeralda. Aqui é o que é? É um dos ainda. Nome ainda é... Aqui é... Não vai. Você vai ver nosso site. Ele não me enganou, homem, tata, doutor. Não é? Ele me enganou. E aqui é mal. Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vai! Espera ai. Espera ai. Vamos aqui. Espera ai. Espera ai, vamos aqui. Espera ai, vamos aqui. Isto é um, dois. Depois é melhor que você veja Estou quieto agora Dois papéis Cinco, cinquenta, seis, cinco, vais morrer Vais morrer abaixo Acosto Vais morrer abaixo Temos aqui uma medida Não deve muito longe Vinte cinco, cinquenta, seis, vinte cinco e já costa Vamos lá buscar este Tá baciante Tá baciante Tá baciante Tá baciante um pouco mais bonito não tem, um pouco mais pescoito, trivial deslocante-se, deslocante-se 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 Vamos lá. 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 Vamos ver o que é para aqui. Vamos lá. 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 X25 Mas já é só mais fake né X26 O X26 O X26 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 XIX X26 as duas esta arsina é cabelosa 350.300 é cabelosa uma coisa tudo mais alma tem uma filha flui pele bola pílica bão píc motivated água Eu vou ver se aqui. Eu vou ver se aqui. Eu vou ver se aqui. Tchau, tchau. 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 O que é isso que eu digo? Tchau, tchau. O que é isso? Esse é o primeiro dia. Vamos lá, vamos lá. Não! Então você, vou ir para baixo, ok? Um filme, rezerro. Tem uma coisa boa... Pois é... E aí... E pronto, vamos ficar por aqui. Ah... O que é isso? O que é isso?